Eu quero desejar o Natal com muita felicidade, muita saúde, muita paz, sucesso e que nessa noite de Natal, que as famílias estejam unidas, respeitando uns aos outros. Esses são os votos da família Brasão. E também quero desejar aqui também aos nossos parlamentares, os 70 deputados que estão aqui, o nosso presidente Rodrigo Bacelá, que tem um Natal maravilhoso, que tem um Natal com muitas bênçãos, muita saúde, muita tranquilidade para administrar essa Alerj junto aqui com os nossos 69 parlamentares, que possa a cada dia a gente conseguir ajudar mais essa população. Esses são os votos da família Brasão. E também quero desejar aqui a todos os funcionários da TV Alerj, também parabenizar pelos trabalhos que estão sendo feitos, parabenizar também aos funcionários da Alerj, parabenizar a todos que estão com compromisso e de ajudar o nosso Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado e um bom Natal e uma boa entrada de anos com muita paz, muita saúde, muita tranquilidade. E que esse 2024 que venha com amor, com esperança e sucesso para todos nós. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos vocês.